O cultivo da espiritualidade é o cultivo das relações. Cultivar as relações é sempre bom lembrar de como São Marcelino lidou com os irmãos, com a obra que ele iniciou e que ele deixou para que todos nós tocássemos. O cultivo das relações não quer dizer necessariamente a benevolência total, ela tem a ver com austeridade, com seriedade e uso evangélico dos bens e dos recursos que estão à nossa disposição, sempre pensando na finalidade maior deles, não em benefício próprio, na utilização desses recursos para o nosso propósito, para a nossa missão, e que tudo isso se reverta em benefício para crianças e jovens, que é o que São Marcelino sonhou e é o objetivo de estarmos aqui. O cultivo das relações está presente em todos os nossos momentos aqui, a nossa organização é uma organização relacional, é uma organização onde o ambiente é muito preservado, onde as pessoas são muito bem tratadas e isso nos incentiva a trabalhar cada vez mais em prol da missão e em prol dos nossos propósitos. Os valores estão sempre presentes, todos os colaboradores conhecem profundamente todos os valores, trabalham com esses valores em mente e colocam eles à frente de todas as suas decisões, de todas as suas relações, que proporcionam um ambiente de trabalho muito bom, produtivo e justo para todos. Música 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 Música